A galera do treino, hoje eu vou fazer o supino, tão esperado o supino pra se sentir mesmo bombardaço, parece um touro, um boi, grandãozão mesmo, toma atenção, fica inveja, fica nervoso, aí tu fala, porra, pra mim é só um treino, tá ligado? Ela tava com uma preguiça do caralho de vinho, malandro, uma preguiça do cão, malandro, esse cara tá quebrou, aí o banco foi pra baixo, aí tive que arrumar, olha, a mão tá tudo cheio de coisa, mano, ainda bem que eu tenho uma ferramenta em casa, né, quando eu tava saindo de casa, puta, aí arrumei, mas vale a pena, vem aqui, ó, esquece tudo, ó, Hoje tá quente, hein, de novo, voltou as altas temperaturas na baixada, galera, se prepara, sandal, sandal, velho, vende sandal, velho, tá foda, muito quente demais, cara, mas vou tentar treinar, vou correr um pouco, né, hoje, nesse tempo eu não corro o que eu tenho que correr, né, Tem que correr 50k por semana, por dia, dá 2,5, não, 5, não, 6, 7 por semana, eu corro 5, tá ligado? Mas tá bom, aí eu faço academia e nado, porra, o colesterol fica zerado, mano, LDL, né, ruim, né, o LDL ruim, colesterol ruim, fica zerado. Temendo um abacate, um azeite, um alho, tá tranquilo, mano, a pressão volta pro normal, graças a Deus, né, fica ofegante, mas mesmo assim ainda em casa, quando faço nada no final de semana, dá aquela ofegante, né, não sei se é por causa da Covid ainda, pressão meio alta, assim, mas, pô, venho treinar, quando eu saio da natação, tu vê, mano, tá, equilibradão, mano, tá, o, a pressão tá normal, tá tudo muito bem, né, partilhei, depois eu vou lá na aula de surf, vou nadar e ver os caras surfarem, falou. E aí, você vai na aula, e no reto mesmo, depois tu vai prender e jogar ela pra cá e pra cá, e não sei, tem um pé aqui atrás, pra dar um giro, ó. 98, hein, se peguem 98 pounds, mais aceleração, hein, qual deslocamento que não traz? Quanto aguenta, né, o neurônio, as células nervosas, quanto aguenta? Se pega? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL